Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Ira pensa muito. Agora ele tem que tomar uma decisão e desenhar uma vida para si mesmo. E por isso, mesmo sendo muito difícil, a decisão que ele tem que tomar é clara mesmo que não tenha ninguém. É deixar a mansão e começar uma nova vida para si e deseja alcançá-la. Chorar e dar esse passo é muito difícil para ir-a, mas ela o fará. Ele pega uma sacola e sai. Todos estão na varanda. Eles esperam por sua decisão. Eda e sua mãe também vão ao jornal logo após o Pnum. Ira nem olha para trás. Não há mais razão para ele ficar na mansão e Eda diz que esperei tanto por esse momento que não acredito que ele se foi agora. A mãe dela também me disse que é só ter um pouco de paciência e Eda sorri para ela maliciosamente. Ira parece querer se despedir de todos. Dona Afifi olha para ela da sacada. Ele diz que é muito bom que um assassino não esteja em minha casa. E ali vem. Quando Ira olha para ali, ela não consegue controlar as lágrimas. Ele tem um passado e agora é muito difícil deixá-lo. É muito difícil para Ira sair desta mansão e é muito difícil ficar. O irmão de Orum não consegue conter as lágrimas. Porque ele acredita que Ira é inocente. Ira é verdadeiramente inocente, mas ela não é mais escrava de Orum. Embora ela e ama muito Orum, ele não consegue digerir isso. O que vai acontecer? Por favor, continue assistindo. Ira vem para Ali. Um vínculo muito forte é formado entre ele e Ali. Como Ira, Ali acresceu sozinha. Ele não tem ninguém com ele, e a pessoa que melhor sabe disso é Ira. Portanto, Ira apoiou Ali. Ele segurou a mão dela. Ele sempre cuidou bem dela na mansão. Agora, ao ver Ira a caminho, Ali lembra que está sozinho novamente. Quando Ira partir, não haverá mais ninguém nesta casa e Ali ficará sozinho novamente. É por isso que Ira nunca pede para ir. Ira e Ali se abraçam com força. Ira não consegue nem abrir a boca e pronunciar uma palavra. Ira os persegue por trás. Ele acha que preciso manter um bom relacionamento com Ali. Ira deixa Ali para ir. Orum os observa com muita tristeza. Mas nada pode resultar disso. Bem quando Ira vai sair, Ali grita, por favor, não vá. Ira começa a chorar. Ele a abraça mais uma vez. Mas não vai voltar. Orum quer dizer a ele para não ir, mas se contentem apenas olhar para ele. Não diz nada. Ira sai pela porta sem nem olhar para trás, deixando seu passado. Orum será um obstáculo. O que acontecerá nos próximos capítulos? Orum e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orum e Ira te amam muito. Orum e Ira te amam muito. Ele diz que ele deve morrer e diz que ele deve morrer. O fogo não vai dar, mesmo se você die, diz ele. Ele diz que ele morrer em Orhan. Ele diz que finalmente encontrei a paz. Orhan immediately calls for an ambulance e chãos. Ele diz que bringe uma ambulância. Hira loses a lot de blood. Orhan is aware of this. E eles vão para o hospital por ambulância. Hira takes Orhan's hand e faints. Ele também desce. Ele diz que ele morrer. Ele diz que não existe. Ele diz que ele não existe. Ele diz que fez que ele por causa de que ninguém ve Friday. Eles também dizem que não era apontada如果 tivesse extermido. Dia para menos que ela já viu. Mas ele diz he killer Мих archetype que ela morreu. Ele diz que ele não diz que esse homem morrer. Ele diz que Ele diz que não será ele morrer. Ele diz que elas percebam isso que ela está morrer. E então ela diz que você não tem quem murdersu. Você acha que que ele conhece ela? 하 một paisueira virão. A unha se apiede, para ofounder. Eles começam a pega a sua unha casa de dentro. A Fife is going to jail now. Everyone is very surprised. What will happen in the next chapters? Will Orhan and Hira be the same as before? If you're looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow everyone in the mansion. Orhan and Hira love you very much. Hira ainda continua a dormir. Ele ainda não está consciente. E esta situação aterroriza Orhan. Ele não deixa a Hira sozinha nem por um segundo. Orhan está disposto a fazer qualquer coisa por Hira. Esperando a recuperação dela. Enquanto isso, eles levam sua mãe para a prisão. Os chefes querem interrogá-lo. Orhan causou isso. Ele reclama do crime de sua mãe de matar uma pessoa inocente. Orhan agora rompeu os laços com sua mãe. Ele é interrogado lá dentro com dois chefes. Orhan não se arrepende disso. Dona a Fife diz a polícia. Será a seu favor responder às perguntas a nosso favor. Caso contrário, diz ele, não sou responsável pelo que vai acontecer. Já a Fife não tem medo nenhum. Porque ele não pensa que é culpado. O que eles farão agora? O que acontecerá nos próximos capítulos? Orhan e Hira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orhan e Hira te amo muito. Hira é ainda em prisão. O que ele não se arrepende? O que ele tem uma grande cirurgia e Orhan está com ele. O que é que ele não tem mais um outro que Orhan. O que todo mundo na mansão vê-lo como um suicídio. O que é Hira realmente um suicídio? Will life in the mansion end for Hira? Mrs. A Fife does not want to take her to the mansion. But will a Fife come to jail anyway? Orhan complained to his mother. He says that his mother killed Hira and they come to the mansion. Have all the ties with Orhan and his mother been broken? Hira finally goes to the normal room. Orhan feels very tired and unhappy. He doesn't want anything to be like this. But everything always goes very badly. He learns that the woman he loves is not guilty and is always at ease. Now, there will be no cruelty to an innocent person that is not done in the mansion. Orhan is also aware of these. Now he is more afraid of this situation. Everyone is very confused and afraid when the police take a Fife lady from the mansion. They put on the handcuffs and take her mother away. Orhan, on the other hand, is with the woman Hira loves, not his mother. Look at your suffering as if the tortures I have done to you are not enough. I am very sorry to you, Hira says. He wants to hold hands. But Orhan cannot even hold her hands because her mother burned her hands. Hira says I couldn't make up for my mistake. He says I have to pay for what I did to you. And he goes to the old uncle and tells everything. She asks him for consolation. Grandpa says you will not be helpless. He says you will find this solution. Orhan gets power. He wants to find this solution and will he be able to find it? Will he be able to save Hira from this torture and create a new life? What will happen in the next chapters? Will Orhan and Hira be the same as before? If you're looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow everyone in the mansion. Orhan and Hira love you very much.